Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal, Hugo Rodrigues aqui de novo e hoje eu vou gravar um vídeo de sacadas de produtividade na verdade eu vou compartilhar aqui com você hoje uma coisa que muita gente me pergunta eu acho que três coisas que as pessoas mais me perguntam é sobre aplicativos, tá? Pra celular, pra produtividade a outra coisa é sobre livros, que tem bastante ali atrás já tem muito vídeo aqui no canal falando sobre livros, dicas de leitura e a terceira coisa é sobre mentores, sobre inspiração, sobre pessoas que eu sigo da onde eu tiro meus conteúdos, enfim então hoje eu vou falar sobre esse terceiro aspecto, que é sobre mentores, tá? eu vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo onde eu fiz falando sobre mentoria sobre mentores que você precisa, isso realmente te ajuda bastante a você dar um próximo passo e não necessariamente o seu mentor vai ter que precisar estar do seu lado te acompanhando, falando com você pode ser pessoas até que já não estão mais aqui, que já morreram que são celebridades, enfim pessoas que você pode consumir o material delas e tirar o máximo proveito disso que é o que eu faço hoje, tá bom? então, quero mostrar hoje aqui pra vocês três pessoas falar sobre três pessoas que eu realmente sigo e que me inspiram e que eu até me baseio às vezes no meu trabalho em cima dessas pessoas a primeira pessoa, não sei se você conhece, mas é o Gary Vaynerchuk o Diego vai colocar aqui na tela o nome dele que você pode pesquisar aí no YouTube é um cara, é um americano, né? ele é da cidade de Nova York onde ele começou muito cedo no mundo de vinhos e hoje ele é um dos maiores gurus, né? ele nem gosta de ser chamado disso das mídias sociais, de inovação de pegar empresas e transformar essas empresas é um cara que realmente já tá jogando outro jogo, né? o jogo dos milhões o jogo de impactar milhões de pessoas é um cara que realmente eu me baseio na execução dele é um cara que tá muito ali, executando diariamente na produtividade insana ele é mesmo, eu até falo, ele é um workaholic ele trabalha insanamente e eu também me baseio muito, ele me inspiro muito sobre inovação ele realmente é um cara disruptivo então, ele pega negócio e transforma esse negócio faz a alavancagem desse negócio de uma maneira extremamente poderosa através das mídias sociais através desse novo mundo que a gente tá vendo YouTube, Instagram, Facebook é um cara que eu realmente, nos últimos um ano eu venho acompanhando fortemente todo o conteúdo dele, que é o Gary Vaynerchuk o número 2 é o Anthony Robbins esse talvez você já conhece é um cara extremamente conhecido em todo o mundo é um dos maiores coaches se não for o maior coach do mundo é o Anthony Robbins é um cara que eu me baseio na parte da PNL desenvolvimento humano muito do trabalho da psicologia como impactar as pessoas de uma maneira realmente efetiva é um cara que já tem dezenas de livros aí pra você ler é um cara que realmente alguns comportamentos de como impactar pessoas eu trago pro meu trabalho como coach pra impactar de maneira muito efetiva Anthony Robbins eu recomendo que você conheça esse cara é um cara extraordinário extraordinário e eu até já dei aqui no canal uma recomendação do documentário do Anthony Robbins lá no Netflix vou deixar linkado aqui abaixo se você queira ver também um pouquinho mais o cara, número 3 é um brasileiro tinha que ter um brasileiro na lista que é o Flávio Augusto é o cara que foi o dono agora é o dono de novo da Wysap eu realmente me inspiro muito no Flávio Augusto na questão de empreendedorismo também de execução um cara que faz acontecer da comunicação poderosa que ele tem também então se você ainda não conhece o projeto Geração de Valor te convido pra conhecer joga aqui no YouTube ou no Facebook é um cara que tá muito muito conhecido aqui no Brasil pra quem tá enganjado com essa arte do empreendedorismo que tá tem o seu projeto você tem que conhecer o Flávio Augusto tem muito conteúdo dele poderosíssimo na internet inclusive o meusucesso.com que é um portal que ele tem que eu sou assinante desse portal que eu realmente recomendo pra você lá tem muitos cases de sucesso que se você tá começando o seu projeto de empreendedor vai te ajudar muito então o terceiro é o Flávio Augusto tá esses são os três caras que realmente eu acompanho de perto e tô ali diariamente dia após dia trazendo inspiração trazendo novos conteúdos modelando o que eles fazem pra trazer aqui pro canal de uma maneira mais prática menos teórica porque os dois primeiros são americanos então talvez se você não tenha tanta facilidade com o inglês não vai ser tão fácil você acompanhar eles e o terceiro é o Flávio Augusto ele tá sempre trazendo muita coisa legal também indico muito e um quarto que é o bônus nos últimos dois anos eu venho acompanhando ele de perto e no último um ano seis meses eu tenho destrinchado muito o conteúdo dele que é o Gabriel Goff eu fiz já o curso dele que é o Moving Up eu recomendo muito pra quem tiver oportunidade talvez ele não seja tão acessível pra todo mundo mas quem tiver o acesso a esse curso faça ele é um divisor de águas ele transforma a sua mentalidade então é um cara que também eu venho muito modelando e acredito muito no propósito dele que é trazer mais alta performance trazer um estado de consciência pras pessoas que querem atingir um próximo nível uma pessoa que quer realmente veio pro mundo pra fazer diferença e ser totalmente protagonista da sua vida independente da sua arte independente do seu projeto independente da batalha que você esteja batalhando eu realmente acredito muito na mensagem do Gabriel Goff vou deixar linkado aqui abaixo o canal dele é um canal muito grande já aqui no Youtube e ele traz conteúdos excelentes então esse é o meu trabalho também eu pego o que tem de melhor no Moving Up no Gabriel Goff os conteúdos dele transformo modelo e trago aqui no meu canal de uma maneira muito prática e como que você consegue executar na sua dia a dia máxima produtividade a máxima alta performance engajada com a sua arte com o seu propósito tá bom? então esses foram meus três mais um bônus as pessoas que realmente eu trago como mentores que eu sigo ali o caminho dessas pessoas e trago inspiração pra trazer o melhor conteúdo pra esse canal esse é o meu objetivo trazer o melhor conteúdo e um dos pilares é a praticidade e a implementação menos teoria mais praticidade mais resultados efetivos na vida de quem assiste esses vídeos tá bom? então tirado essa dúvida aí da maioria das pessoas que me seguem que tem espero que você conheça essas pessoas e que elas possam também te agregar valores como agrega já pra minha vida tá bom? espero que você tenha gostado se você gostou você já sabe o que você tem que fazer deixa o seu gostei aqui no canal é tão rápido você clicar aqui no gostei isso ajuda bastante o canal se você souber alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo vai lá compartilha esses vídeos pra quem tá procurando o próximo nível pra quem tá jogando um jogo profissional pra quem que realmente tá enganjado e é responsável pelos seus resultados vai lá compartilha esses vídeos também tá bom? eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Sacadas de Produtividade tchau, tchau Tchau Tchau